Mano, e o apagão brasileiro que rolou hoje, né? Porra, Alckmin, não dá pra te deixar dois minutinhos na presidência que tu faz uma merda dessas. Coé, rapaziadinha, tranquilidade. Mano, o apagão afetou todas as regiões do Brasil. O apagão começou a ser registrado nos sistemas do ONS exatamente às 8h31 no horário de Brasília, quando é interrompido o tradicional aumento da carga do sistema elétrico. Em 10 minutos, a carga do sistema caiu 25,9%, sendo as regiões norte e nordeste as mais afetadas. O apagão pegou todos os estados, menos o Roraima, porque o Roraima é foda. E porque o Roraima não faz parte do sistema interligado nacional. Isso tudo acontecendo enquanto o Alckmin é o presidente exercício, porque o Lula foi lá pro Paraguai comemorar a cerimônia de posse do presidente eleito lá. Só que isso aí não tem nada a ver não, tô só marolando o camarada Alckmin. O operador nacional do sistema, o ONS, como eu falei, e o Ministério de Minas e Energia ainda não divulgaram a causa do incidente. O coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, José Amarengo, disse que a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que é algo que poderia, sim, impactar a produção e distribuição de energia. Ou seja, ninguém sabe por que isso aconteceu. Mas, se a gente perguntar pra classe trabalhadora, desde que a Eletrobras foi privatizada no ano passado pelo governo anterior, apesar de denúncias de prejuízo aos cofres públicos com a venda abaixo do preço do mercado, que os seus trabalhadores e trabalhadoras vêm lutando contra os ataques da atual direção em seus direitos, além do desmonte de setores fundamentais para o bom funcionamento da empresa e do atendimento à população. A possibilidade de um apagão foi diversas vezes previsto pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários, CNE, que, inclusive, enviou a correspondência ao Ministério do Meio Ambiente, à ONS, à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e, em nota, o CNE disse que Urge que o STF se pronuncie sobre o ADI 7385, que é o poder de voto da União na Eletrobras, de maneira que o Estado possa se manifestar a atuar nos atos de gestão da empresa, em que mantém 46% das ações. É inadmitível que a sociedade brasileira fique à mercê do mercado financeiro, enquanto a segurança nacional fique em segundo plano. A reestatização de grandes empresas do setor de energia mundo afora, como a EDF, na França, dá o tom que o Brasil deve seguir. Empresas de prestação de serviço essencial devem ser valorizadas estatais. É simples. Sucatearam a empresa, cortaram o número imenso de profissionais qualificados, para entregar a empresa na mão do mercado financeiro, abaixo do preço, para a iniciativa privada. Para quê? Para a empresa dar lucro. Só que uma empresa estratégica desse porte, responsável pela geração de um quarto da energia elétrica do país, não tem que ser orientada ao lucro. Não tem que negociar margem de lucro. Ela tem que fazer o país funcionar. Esse é o problema da privatização da Eletrobras, que rolou no ano passado. O governo federal tem que aproveitar aí que o preço das ações caiu e comprar de volta. Pô, deixar na mão do mercado financeiro é insanidade. É entreguismo puro. A França acabou de fazer a movimentação aí. Restatizou ali sua maior geradora de energia elétrica. Tá maluco? O mundo todo falando em transição energética. O mundo falando em segurança energética. Mercado de energia todo zoado por causa da guerra. E tu quer deixar isso na mão de especulador? Tá maluco? Geração e distribuição de energia é e tem que ser função do Estado. O Estado tem que ser soberano sobre a sua energia elétrica. Porque se for terceirizado, pode simplesmente chegar a outro Estado e comprar uma empresa. E aí, o controle inteiro de um país está na mão do outro? Surreal, não tem como. A energia elétrica está estritamente ligada à dignidade da pessoa humana, de forma que constitui um serviço público de natureza essencial que garante um mínimo existencial às comunidades que vivem em extrema pobreza. Não tem como isso ficar na mão de sanguessuga que quer especular em cima e viver dos lucros e dividendos dessa empresa. Ela não foi feita pra isso. Então, antes de ficar um igual idiota, mandando fazer o L por aí, lembra que a empresa foi sucateada pra ser vendida no governo Bolsonaro. E outra, segue aí, se inscreve aí no canal do Zona, deixa teu like e comenta pra mim o que tu tá achando disso tudo. Porque tem muita coisa acontecendo. E valeu! E aí, se inscreve aí no canal do Zona, deixa teu like e se inscreve aí no canal do Zona. E aí, se inscreve aí no canal do Zona.